Lisboa cidade amiga A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza Sempre que Lisboa canta a gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza Eu quero dar-te um castigo por tanto te ter amado Quero que cantes comigo os versos de um velho fado Quero que Lisboa guarde tantos fados que canta aí Para me cantar mais tarde os versos que lhe ensinei Sempre que Lisboa canta não sei se canta não sei se reza A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza Sempre que Lisboa canta a gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza Sempre que Lisboa canta a gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza Lisboa canta, canta o fado com certeza E aí E aí E aí Amém.